Pessoal, eu não consegui colocar a fala do Alessandro Vieira no outro vídeo, mas eu acho que nesse aqui agora vai dar certo. Misericórdia, que tamanho de testa! É importante que você veja a fala dele. Por quê? Porque se acontecer a postergação, a demora da prorrogação do auxílio emergencial, é por causa do governo Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, com a sua postura de colocar tudo no mesmo bojo de apreciação. E isso não pode ser aceito mesmo não, como por exemplo, retirar a obrigatoriedade de investimento mínimo em saúde e educação. E se o projeto do auxílio emergencial demorar, por causa dos deputados federais e senadores, não. E o governo federal vai vender isso em março, só que não é verdade. É por causa do governo federal que colocou tudo no mesmo bojo de votação para dificultar e depois lá na frente colocar a culpa nos senadores e nos deputados. Então, veja o que Alessandro Vieira diz, ele diz e fala muito claro o que está acontecendo. Dá uma olhadinha. A PEC emergencial é apontada como importante para viabilizar a volta do auxílio emergencial. Só que a matéria não tem consenso no Senado. O relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, tem causado polêmica porque, entre outros pontos, prevê a desvinculação, ou seja, Estados, Municípios e União não seriam obrigados a gastar um percentual mínimo para setores-chave como saúde e educação. E o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Estado de Sergipe, apresentou uma emenda substitutiva global, um texto alternativo à PEC emergencial. O senador Alessandro Vieira está na ponta da linha e vamos conversar com ele agora. Senador, muito bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes sergipanos. Senador Alessandro Vieira, em que consiste, basicamente, a mudança que o senhor propõe no texto da PEC emergencial? Pois bem, essa PEC, da forma como foi apresentada pelo governo, através do relatório do senador Márcio Bittar, mistura coisas que não precisam ser misturadas. Nós precisamos de uma autorização para superar o teto e outras limitações legais para retomar o pagamento do auxílio e eventuais despesas vinculadas ao combate à pandemia, como compra de vacinas, por exemplo. Eles juntaram no mesmo texto uma série de restrições fiscais, enfim, políticas do tipo congelamento de salário, congelamento de benefício, impedimento de concurso público ou de promoção, e o fim na desvinculação dos mínimos constitucionais para educação e saúde. Essa mistura retarda a aprovação do projeto. Então, o que nós estamos fazendo e conversando com os colegas senadores e com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é apontar para a necessidade de que a gente separe os dois assuntos. Que a gente tenha um texto que cuide apenas da questão da calamidade, e esse texto está pronto. Você tem uma emenda que apresentei um pouco mais detalhada, mas também tem uma emenda do senador José Serra, que vai na mesma linha, no mesmo caminho. E o resto do assunto, essas restrições, esses congelamentos, retornaria para a Comissão de Constituição e Justiça para ter um debate um pouco mais amplo. Porque não são medidas que têm só impacto no momento da pandemia. São medidas que vão para frente e mexem em uma série de institutos relevantes da vida do brasileiro. Então, esse é o encaminhamento que a gente está dando. A gente espera, mais tarde, na reunião de líderes, ter sucesso nessa forma de trabalho. Agora, senador Alessandro Vieira, a Comissão de Constituição e Justiça foi instalada ontem, com a eleição do senador Davi Alcolumbre para a presidência, e a CCJ, em tempos normais, é o foro em que uma proposta de emenda constitucional é discutida primeiro para dar uma arredondada no texto, antes do texto ir para o plenário. Só acredita que possa ser esse o caminho, ou seja, antes da análise no plenário, que está prevista para hoje, a PEC emergencial, ir para a CCJ para uma análise prévia, para depois ir para o plenário? Acho que é um bom caminho, desde que você faça a separação dos conteúdos, porque nós já completamos dois meses sem auxílio emergencial. Então, nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome. Cada dia que a gente deixa de apreciar isso, cada dia que o governo retarda a retomada do auxílio emergencial, é um dia em que as pessoas estão passando fome. Isso não deve ser aceito. A gente não pode colocar isso como se fosse um debate político comum, não é? A gente vive uma urgência no Brasil inédita. A gente precisa do auxílio para que as pessoas tenham um mínimo de condição de sustento, e a gente precisa da retomada de um processo de vacinação mais qualificado. Inclusive, tivemos uma votação relevante sobre o tema ontem. Eu acho que esse caminho de discernimento e de entendimento não vai impactar na imagem fiscal do Brasil. O mercado consegue entender isso tranquilamente, desde que seja explicado. O que não pode é o governo fazer um terrorismo junto ao mercado e junto ao parlamento, alegando que precisa dessas medidas para poder pagar o auxílio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nenhum país está fazendo esse tipo de movimentação. Então, nós precisamos separar os temas, tratar tudo com muita responsabilidade e cuidado, e atender o cidadão que está precisando dizer isso exatamente nesse momento. Mas aí, senador Alessandro Vieira, isso não pode dar um argumento para o governo dizer olha, não aceito essa separação em relação à PEC emergencial. E aí, atrasar ainda mais a aprovação dessa matéria e, consequentemente, o auxílio emergencial? É uma questão de responsabilidade dos senadores e senadoras. A gente tem que ter um entendimento do que está acontecendo. Esse debate não é novo. Se a gente for recordar, a gente atravessou os últimos três ou quatro meses do ano tratando sobre isso. O governo colocou a possibilidade de um novo programa de renda básica. O governo colocou a possibilidade de prorrogação. Essa mesma PEC ficou rodando pelos gabinetes por dois, três meses. E agora a gente tem um momento em que a pandemia está agravada. Ela não diminuiu, ela piorou. A gente enfrenta um problema, claro, porque as pessoas sem ter renda mínima para poder se alimentar, elas precisam ir para a rua. Isso gera mais doença, mais contaminação, mais internações. O Brasil inteiro já está enfrentando uma saturação nos hospitais e o maior número de mortos, por média diária, desde o início da pandemia. E usar esse tipo de argumento aqui, um debate qualificado, me parece que é extremamente injusto com o cidadão. Não há, repito, não há nenhum tipo de restrição para que você retome o pagamento do auxílio emergencial. Basta que você excepcione a regra do teto para que você possa ter o crédito extraordinário, como tivemos no ano passado. A gente não está falando de uma coisa sem fim. A gente não está falando de um desregramento, de uma liberalidade absoluta com gastos. A gente está falando de cuidar de uma medida que é, como diz o nome, emergencial. E é isso que a gente precisa resolver. Então, quando o governo mistura as duas coisas, e ontem eu conversava com o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo, o governo se arrisca a ter uma derrota, porque ele pode colocar isso em pauta deste formato como ele está exigindo, e o plenário fazer essa separação, que é o caminho correto para os brasileiros. A gente teve manifestação de praticamente todos os líderes, no sentido de que existe urgência no auxílio, e os outros assuntos são muito complexos para ser votado sem prestar atenção. Quem acompanhou durante essa semana a votação de projetos como o da Startups, o marco legal das Startups, um projeto muito bom, percebeu a dificuldade extrema de fazer a votação, porque você não está tendo as comissões.